Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um review especial, galera. Hoje, com muito prazer, muito saudosismo, eu trago pra vocês aqui o review da tão esperada peça da Minico, né, que todos os colecionadores ficaram loucos aí quando anunciaram que é desse carinha aqui, nosso saudoso, querido Stan Lee, galera, olha só. Recebi nessa semana, eu consegui até com a certa facilidade, né, confesso pra vocês, que eu fiz a pré-venda, assim que anunciaram essa peça, né, eu já fui lá no site da Iron, adquiri na pré-venda, que eu, poxa, eu tinha certeza que essa é uma das peças que talvez esgotaria, e não foi diferente, viu, galera? Pô, muitas lojas esgotaram, inclusive na pré-venda, né? Assim, questão de dois, três dias esgotaram nas lojas, foi um sucesso, a galera realmente caiu matando em cima dessa peça aqui, e já digo pra vocês com toda certeza que até o momento é a peça com o maior sucesso da Minico, e não era pra ser diferente, né, peça linda. Na caixa a gente já vê que é diferenciado, né, galera? Poxa, o Stan Lee, esse mestre aí da cultura pop, nerd, geek, né, representa muito, né, pra nós, amantes dessa cultura, né, e, poxa, é simplesmente um dos pilares aí da Marvel, né, que a gente tanto ama, e é uma peça que realmente tenho muito orgulho, que fiz questão de ter na coleção. Então, ficou lindo, né? Março 1 realmente foi impecável na escolha da pose, enfim, né, de todo o detalhe dessa figura aí, realmente ficou fantástico, perfeito. E é ela que nós vamos abrir aqui pra conferir mais de perto, viu, galera? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, já abri aqui, e até na caixa aí, pra quem gosta de expor na caixa, né, fica lindo, né, a caixa realmente é muito bonita, né, galera, com os detalhes em dourado e tal, realmente bacana. Deixa eu deixar aqui, deixa eu mostrar aqui no blister pra vocês, né, que já dá pra ver, inclusive com mais detalhes. Essa pose fantástica, né, cara, como se estivesse dirigindo uma cena. Deixa eu tirar aqui, com todo o cuidado do mundo. Não queremos que nada aconteça com o nosso querido Stan Lee. Bom, deixa eu deixar aqui de lado. E olha só, galera, que coisa linda, né? Que fantástico, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aí mais de perto. Que senhorzinho simpático, não? E essa pose que escolheram, né, essa forma de expor que escolheram aqui na base, realmente lindo, né? Dessa vez escrito aqui é o Excelsior. Uma das palavras aí mais usadas pelo nosso querido Stan Lee. A assinatura dele aqui atrás, ó, na cadeirinha, né? Ele com a sua blusinha, seu suéter verde, camisetinha social por dentro, seu tênis branco. Calça marronzinha. O óculos, né, cara? Cabelinho pra trás. Um senhorzinho realmente muito simpático. E muito representativo, né? Pra todos os amantes da cultura pop aí, que é o nosso querido Stan Lee. Lindo, né, galera? Vocês estão vendo aí em 360 imagens, que realmente figura fantástica. Mais uma vez, de parabéns aí, o Márcio 1, pela... Primeiro pela ideia, né? Com toda a equipe da Iron aí, por realmente idealizar essa peça, né? A gente viu aí no desenho, né? Na arte, enfim, lá do Márcio 1. Mas realmente pegando na mão aqui, vendo essa peça materializada, né? Tangível assim, é realmente diferenciado, né? Peça linda e totalmente explicável porque esgotou aí em poucos dias, galera. Em três dias aí já estava esgotado em todas as lojas, todos os colecionadores loucos até hoje aí, atrás dessa peça. Né? Não sei a quantidade que eles trouxeram dessa vez, né? Que produziram, mas... Já podemos dizer que foi o maior sucesso da Minicor, tendo em vista que até hoje você encontra peças da Liga da Justiça, né? De personagens da Liga. E você encontra até hoje nas lojas aí, né? Em muitas lojas você encontra. Então, quer dizer... Tenho certeza que a tiragem não foi menor do que lá no comecinho da Minicor, né? Com essas peças da Liga da Justiça, né? Então, por esse motivo aí eu estou meio que cravando o que realmente foi a peça mais... Mais importante até o momento, né? De maior sucesso da Minicor. E não era para ser diferente, nosso querido Stan Lee, né, galera? Então é isso. Muito feliz com a peça adquirida. Vai ter um lugar de destaque na coleção. Inclusive, já encomendei aí, está para chegar, né? Com o Alê lá da Miniatura de Heróis. Vai me trazer um expositor com LED espelhado, bem bacana, que eu acho que essa peça exclusivamente merece, né? Um lugar de destaque na coleção. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí quando chegar como vai ficar, né? Então é isso, galera. Muito feliz. Está aqui mais um review para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido adquirir também, né? É o que eu digo, né? Se é uma peça que sai, que eles anunciam aí que vocês gostam muito, galera, não dá chance para o azar, né? De esperar lançar para ver e tal. Faz ela pré-venda, né? Faz a reserva. No máximo, o que vai acontecer é na hora você não conseguir ficar com a peça. Infelizmente, né? Para a loja não é perdido, né? Que eles vão vender facilmente. Mas para você não correr o risco de ficar sem qualquer peça aí que você queira, faz o seu cadraço lá para pré-venda na loja, que eu acho que é mais interessante, né? Como foi o caso desse Stan Lee, ficou uma lição para a gente aí. Beleza? Então, está aqui nosso querido Stan Lee. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu. Estou muito feliz, muito orgulhoso por ter adquirido essa peça. E é isso aí. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, por toda a interação no canal, que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, até mais.